O pão que sobra a riqueza, repartido pela razão Matava a fome, a pobreza e ainda sobrava pão Vou-me embora, vou-me embora, porque a vida cá está mal Eu só procuro trabalho, todos me dizem trabalho não há Todos me dizem trabalho não há Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, porque a vida por cá está mal Por eu ser aletejano já me chamaram ladrão Nomes que eu nunca chamei a quem me roubava o bão Vou-me embora, vou-me embora, porque a vida cá está mal Eu só procuro trabalho, todos me dizem trabalho não há Todos me dizem trabalho não há Vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora, vou-me embora, porque a vida por cá está mal Vou-me embora, vou-me embora, porque a vida por cá está mal